Fala pessoal, eu sou Geraldo Maciel, essa é a Playlist Infinita, e cara, pra quem tá chegando aqui agora, não acompanha a gente, esse canal começou na verdade como um canal de cinema, e faz algum tempo, sei lá mano, 3 meses que a gente, 4 meses que a gente resolveu falar sobre música, só sobre música, mas eu assisti um filme, faz uma semana mais ou menos, e eu queria muito falar sobre ele, tem tudo a ver com o assunto do canal, porque o filme é The Punk Singer, cara, é um documentário, documentário sobre a Kathleen Hanna, que é uma das pessoas mais importantes da história do movimento punk, pra ser bem sincero, se você assistiu o filme, se você conhece a Kathleen Hanna, se você não assistiu, não conhece, mas quer conhecer, aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa já um gostei nesse vídeo, porque ajuda pra caramba o engajamento, ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo pra mais pessoas, deixa um comentário aqui, o que você acha do Bikini Kill, o que você acha da Kathleen Hanna, o que você achou do documentário, e vamos que vamos. Cara, ela se torna muito importante, a Kathleen Hanna, né, pra história da música e pra história do movimento punk, em 1990, que é o ano em que ela funda o Bikini Kill, só que, mais do que reconstruir a carreira da Kathleen Hanna, a diretora, que é a Cine Anderson, ela vai além, ao revelar pela primeira vez, os motivos dela ter abandonado os palcos em 2005. Esse filme é de 2013, cara, 2013, eu não sabia da existência dele, eu assisti esse filme num streaming chamado Filmica, que é um streaming bem bacana, ele é pequeno, assim, tem uns filmes diferenciados, mas talvez você encontre ele em outros lugares também, e quando eu vi, eu falei, pô, vou assistir isso aqui, com 10 anos de atraso, e, cara, fiquei apaixonado, fiquei apaixonado, um dos melhores documentários que eu vi aí nos últimos tempos, e eu gosto muito do documentário de música, e essa história de vamos revelar por que que ela deixou os palcos, isso já é apresentado nos primeiros minutos do filme, e aí vai seguindo toda a carreira dela, o filme tem um pouco menos de uma hora e meia, uma hora e vinte, mais ou menos, né, e faz um retrato dela desde o começo, quando ela fazia Spoken Word, né, Spoken Word é a poesia falada, né, são as recitações de poemas, e ela sempre foi extremamente politizada, sempre tratou de questões relacionadas ao feminismo, só que, tipo, Spoken Word não é simplesmente uma recitação, né, mas é uma interpretação performática dos poemas, depois isso acabou dando origem aos slums, né, que tem um público bastante grande, bastante interessante, aqui no Brasil, só que tem algumas regras específicas, diferentes do Spoken Word, que era feito ali na década de 80 e na década de 90, e os temas dos slums sempre são muito relacionados a minorias, e aí por que eu trouxe isso aqui? Porque era isso que a Kathleen Hannah fazia nas recitações dela, né, num momento, inclusive, quer dizer, num dos momentos, né, em que o feminismo vai sendo colocado em xeque pela mídia, tal como está acontecendo agora, e aí, um belo dia, ela pensa, por que não fazer música com isso aqui, né, isso foi depois que a Toby veio, que é a baterista, e a Kathy Wilcox, que é a baixista, acharam que ela tinha muito, cara, ah, essa menina aqui pode ser o vocalista da banda, vamos montar a banda, mas tem que ser com ela, e aí forma-se o Bikini Kill, que era, na verdade, um fanzine, né, e aí depois torna-se banda e aí entra o Billy Carrey na guitarra, e, cara, não tinha ninguém melhor pra encabeçar esse movimento naquele momento do que a Kathleen Hannah. É a postura punk, os berros que ela dava com aquela voz que conseguia ser super delicada também, as letras ora muito diretas, ora muito irônicas, então você tem que entender bem de ironia pra gostar de Bikini Kill, a presença de palco que ela tinha em envolvimento com a criação do movimento Riot Girls, né, que ela foi uma das principais artífices ali, tudo, 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 tudo aponta pra ela como um dos principais nomes do punk dos anos 90. Na hora, vou fazer uma comparação aqui, mas o que o Jello Biafra foi pro hardcore dos anos 80 ali com o Dead Kennedys, eu acredito que seja a Kathleen Hannah pro punk dos anos 90, né, isso tem a ver também com a questão dos discursos, da spoken word, da postura de palco, da ironia, tem tudo a ver, né, e a atitude dela, né, o clima de confronto nos shows, que inclusive deu origem ao principal livro sobre o movimento Riot Girls, que é Girls to the Front, da Sarah Marcos, que aparece no documentário também, tudo isso mostra a importância dela não só pra aquele movimento feminino daquela época, mas pro movimento punk como um todo, né, e aí ela lança os discos com Bikini Kill e tudo, depois a banda acaba, só que um pouquinho antes, né, a banda acabou em 98, um pouquinho antes, em 97, ela lança um disco independente, cara, super difícil de encontrar, chamado Julie Ruin, segundo o Adam Horowitz, que é do Beast Boys, e que depois veio a se tornar marido dela, o disco é uma obra-prima, é a grande obra-prima dela, e pena que foi lançado independente, né, o que torna ele muito raro. E aí depois o Bikini Kill termina e ela forma o Le Tigre, que tem uma pegada, continua punk, tá, só que tem uma pegada mais eletrônica e tal, usa esses elementos, mas, cara, eu tava ouvindo, é uma puta banda também, cara, um negócio bom, e ela nunca abandona aquela postura de falar o que se deve falar, né, de acordo com o tempo em que ela tá vivendo. No documentário ainda aparecem duas figuras super importantes, né, que são a Kim Gordon, do Sonic Youth, e a John Jet, que teve uma... um papel fundamental ali pro desenvolvimento também da Kathleen Hanna, e várias pessoas envolvidas com o movimento Rat Girl, e, obviamente, as ex-companheiras, ex-companheiros todos de banda aí que ela teve durante a vida dela, né. E aí, no fim do filme, vai se falar que ela abandonou os palcos devido à doença de Lyme, que é uma doença transmitida por carrapato, né, só que ela pegou a doença. Em 2005, aí ela começou a ficar mal, ela acabou saindo dos palcos sem saber o que ela tinha, e, maluco, ela só foi diagnosticada em 2010. Ela ficou cinco anos sem diagnóstico, mas aí, depois do tratamento, ela forma uma nova banda, que é o The Julie Ruin. Percebam que esses discos, Sinominação 2, que ela lançou com o The Julie Ruin, esses você encontra nos streams facilmente, tá? O que você não encontra é o disco que ela lançou em 97, e quem forma essa banda com ela é a Cat Wilcox, que era do Bikini Kill, e Kenny Melman. E é isso mesmo, são dois discos, um em 2013, que é o Run Fast, e um em 2016, que é o Hit Reset. E, assim, só uma curiosidade, é só curiosidade mesmo, né. O Kurt Cobain namorava com a Toby Veil, e ela usava um desodorante chamado Teen Spirit, e aí, um dia, ele encontrou com a Kathleen Hannah, ela deu um abraço nele e tudo, e aí, depois, ela escreveu, pichou, né, na parede do quarto dele, Kurt Smells Like Teen Spirit, então, a principal música do Nirvana, a música responsável por fazer esses caras estourarem no mundo inteiro, teve o seu título criado a partir de uma pichação da Kathleen Hannah. Cara, assistam, assistam esse documentário, ouçam o Bikini Kill, ouçam o Le Tigre, ouçam a Julie Ruin, porque essa mulher merece ser exaltada pra sempre, o tempo todo. Grande abraço.